Música 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 Mais uma vez eu quero ver o jogo assim Música 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 No meu Deus, tá na rocha Eu não sei, não tem o medo de me apontar Eu não tenho atenção Que tu me lê, o mar de rosa Se ele é calco, eu vou te dar Chega o juro, meu coração Eu não sou teu, eu não sou teu Mas eu sei que sim, o nosso amor vai adorar Acredito em mim, essa vez é pra valer No momento de ver, vai começar do céu Do céu, do céu Do céu, vai começar do céu Do céu, do céu, do céu Do céu, do céu Do céu, do céu Do céu, do céu, do céu Vocês vão ter que mostrar Pode ser, não pode Pois, hoje é o nosso dia Ok? Então vocês vão ter que mostrar Vai começar do céu Ok? O que é que eu faço? Vai começar do céu Vai começar do céu Do céu Do céu Mais alto, como é que? Do céu Do céu Vai começar do céu 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 Vai começar do céu 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 Bale-ba-ba-ba-ba-ba